Chua Zero! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, seu podcast de basquete, de informação, de fofoca, cultura, amenidade, relacionamento, a gente sai briga aqui, às vezes a gente dá muita risada de piadas, é o seu programa, o programa pra você, fã de basquete, a gente fala tudo sobre o mundo da bolinha laranja, a bolinha que a gente mais gosta. A gente gosta das outras bolinhas também. Nós estamos! Mas a gente, como você fala, qual é o slogan desse programa? Temos dificuldade em acompanhar esportes menores. Então tá mal, então já peço encarecidamente pra você seguir as nossas redes sociais no meio do Gui, porque tem muita coisa, muita coisa legal, interessante, esse jabazinho aqui maravilhoso, as redes sociais também do canal Chua, tem muita coisa nesse canal, tem muita entrevista. Eu não quero me gabar não, mas tipo, acho que a gente faz um excelente trabalho. Você é apaixonada por basquete, mas por esporte geral, porque não é só de basquete quem tá chamando gente aqui, né? Isso, aproveita, vai lá, segue o canal, já deixa o seu comentário aqui do programa e já vai na playlist com todo mundo que já passou aqui, porque a gente já tá 60 programas, eu já tô falando o número e mais. Chuta! Chuta! Beleza. Segue também, por gentileza, as redes sociais da Live Sports, que as produtoras maravilhosas, os meninos demais, coração, coração, sem vocês, esse programa não existiria. Que, aliás, todo mundo que vem aqui, a primeira coisa que faz é, nossa, que cenário maravilhoso. É, e a gente fica pra falar, eu sei, a gente que... A gente, ó, é grande daqui, né? A gente finge que é, a gente que criou, então tudo certo. Então sigam eles, porque eles têm muito conteúdo da hora também de, né? Sports, né? É, pronto, Guilherme, já fiz a minha chamada, agora é com você. Temos que pagar as contas, Gabriela. Pagam as contas, Guilherme. Porque a gente tem que falar do nosso parceiro, que é a KTO, kto.com, o seu site de apostas maravilhoso. Tá aí, ó, a Gabriela já tá apontando aonde tá o QR Code, né? Isso mesmo, vai lá, abre a câmera do seu celular, aponta aqui pro QR Code, vai lá pro site da KTO, já faz o seu cadastro. Quando você fizer o seu cadastro, no primeiro depósito, né? Você vai lá e coloca o código de ova. Se você, eu só vou te interromper um pouquinho, mas ainda sobre o assunto. Se você viu os nossos showcast episódios, é, e você já comprou o Mundial de Basquete Masculino, você se deu bem. Pois é, porque a gente foi falando aqui também, né? Então lá você pode apostar em que, Gabriela? Você pode apostar em vôlei, em futebol, tênis, até eleição, quando tem eleição dá pra votar. Até rugby. Até rugby, né? Até rugby, tá rolando. Até rugby, tá rolando uma baita Copa do Mundo aí. A gente não faz esportes menores, né? É verdade. Mas o negócio é, vai lá no basquete, que tá começando todas as temporadas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, masculino, feminino, enfim, vai lá e se divirta na KTO, que é esse o grande objetivo. E aí, diretamente do Mundial, quem que a gente trouxe hoje, Guilherme? Ah, gente, aí já vamos falar do nosso convidado, porque ele é especial. Mais um que eu posso falar que é amigo também, porque trabalhou comigo no Corinthians, né? Tem uma carreira, apesar de ser muito jovem ainda, mas uma carreira maravilhosa e promissora, né? Porque além de ser assistente técnico da seleção brasileira masculina, ele está trabalhando na D-League, no Capitanes... Peraí, peraí, Capitanes da cidade do México. Você vai falar o nome certo. Deixa eu apresentar você primeiro, Vitor Galvani, seja muito bem-vindo. Ah, eu me empolgo muito. Valeu, valeu. Prazer enorme estar aqui. Eu tava até curioso pra essa parte, né? Como é que vocês iam me introduzir, porque quando eu vi que o Gustavo esteve aqui, o Diego G. Leilat, o Raulzinho, esses nomes grandes, eu falei, o que eles vão falar de mim? Acho que a gente vai bater o recorde de menos visualizações aqui. Não existe isso. Mas, enfim, prazer enorme de estar aqui com um cara que... Ele era ídolo, depois parceiro de trabalho e ídolo. Hoje é ídolo como comentarista também. Ah, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui ao lado de vocês e sempre falando... Mais gente falando de basquete, melhor. É. E é exatamente isso que a gente quer, né, Galvani? A gente quer ampliar o nosso debate. Lógico que a gente vai falar muito de seleção brasileira e de league. Mas antes, a gente quer falar pro público que não te conhece ainda. Vou contar um pouco a sua história. Como que o basquete entra na sua vida? Bom, eu sou nascido em Campinas, mas morei lá só até os sete anos. E aí meu pai recebeu uma proposta de trabalho pra Joinville e aí eu fui pra lá. E Joinville tem uma cultura mais fechada, né, as amizades lá. Foi um tempo até eu criar amizades. E eu vi que, através do esporte, eu conseguiria ter um vínculo de amizade. E aí é muito interessante a minha história de início do basquete, porque eu não tenho ninguém na família que joga o basquete. Meu pai foi campeão mineiro de xadrez. Pra vocês terem ideia. Então eu não tenho, assim, alguém que, pô, eu olhava e falava, nossa, eu quero ser igual a esse cara. E foi muito por acaso, mas eu dou muito mérito ao meu professor de educação física, que ele fez uma prova de bandeja. E eu acho que eu tava inspirado naquele dia e eu consegui fazer a bandeja de direita e de esquerda. E tirei dez e falei, nossa, achei meu esporte, né? E aí eu falei, nossa, eu cheguei, mas muito feliz em casa, assim, que eu tinha tirado dez na prova de bandeja. E mais feliz ainda, porque o cara que fazia basquete no meu time não tirou dez. E aí eu falei, não. Qual que ele errou? A da direita ou a da esquerda? Ele errou a da esquerda e ele era canhoto. E ele era canhoto. Aí eu falei, não, cheguei em casa. Até aquele momento ali eu fazia judô, que eu acho que também trouxeram muitas coisas boas de disciplina, né? Pra minha carreira depois no esporte. Mas eu queria alguma coisa, algum esporte coletivo, pra ter amizade mesmo, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu tirei dez na prova de bandeja, eu comecei a fazer basquete na Escolinha do Bom Jesus, que era o colégio que eu estudava naquele período. E desde então... Você tinha quantos anos? Isso eu tinha onze pra doze anos. É, ó, tá vendo, Guilherme? Onze pra doze anos. A gente tá numa discussão com a nossa filha. Que já vai começar com seis, sete. E aí eu tô, tipo, não é... Você, ele que é profissional do rolê, ele vai falar, calma, a bola entra depois. Tá bom, mas não é o basquete competiu, é a basquete da brincadeira. É, conheço. Tá bom, obrigada. Então com onde, né? Então tá bom, obrigada. Mas eu gostaria de ter começado antes. Ah lá! Não tem uma vez que eu ganho essa... Depois eu faço o Pixki. Não vale mesmo, vocês estão tudo aqui, ó. Como é que eu falo isso? Com o comunado, eu falo. Com o comunado. Não falo essa palavra. Com o comunado é pra criança que a gente fala. Pra criança que a gente fala. Mas, então foi isso, né? Eu comecei a jogar e aí logo no meu primeiro ano, quando eu jogava o Sub-12, eu tinha no time o Felipe Vezaro. Aham. E eu acho até importante falar que, apesar de muitos armadores tentarem aí na vida deles quebrarem o recorde de assistências pro Vezaro, todos vão ficar muito longe. É tipo o John Stockton na NBA, assistências que ele tem, ninguém vai chegar. Eu tenho esse recorde de assistências pro Felipe Vezaro. Até porque era proibido passar pra qualquer outro. Eu era aquele jogador, pô, eu chutava e o técnico brigava comigo. Eu falava, não, mas eu tô livre. Daí, não, não é você que tá livre. Os caras tão te deixando livre. Essa é a melhor frase, né? Então, aí eu tinha, eu lembro todas as jogadas que a gente tinha, né? Era a 1V, a 2 Felipe, a 3 Vezaro, aí a 4 Felipe Vezaro. Então, acho que ninguém vai quebrar esse recorde. E a gente ganhava. A gente ganhava, a gente ganhava. Então, tava tudo certo. Mas, então, eu comecei jogando sub-12, joguei sub-12, sub-13, 14, até os 18, 19 anos. Grande parte com o Felipe junto. Então, eu vi, assim, de primeira mão esse cara trabalhando. Isso foi muito legal, né? O quanto ele, o pai dele, o Claudio Vezaro e também o irmão dele, eles faziam treino extra, né? A gente sempre, escola Oscar Schmidt, que eu falo, né? De fazer muito mais treino. Depois eu tive a experiência também de presenciar o Jova já no final da carreira, mas ainda fazendo a seriezinha ali de média distância, de três pontos, a rotina. E eu vi o Felipe fazendo isso. Então, foram coisas assim. Como eu não tinha um espelho dentro da minha família no basquete, eu me espelhava muito nos meus companheiros e também nas equipes adultas de Joinville que tinha naquela época, que contava com manteiga, com o Douglas Viegas, com o Sobral, o Shilton. O Shilton, o Shilton, eu chamo ele até hoje de capitão, porque eu não gosto de falar assim que eu joguei adulto, mas eu treinei com adulto, dois anos, e eu servi muita água para os caras. Eu fui para um Jogos Abertos Brasileiro com a equipe de Joinville, e eu era o técnico naquele período. E eu tenho, não falo o que eu tinha, eu tenho um respeito no Shilton até hoje, porque eu via... Não, ele é muito foda. ...a presença de vestiário que uma pessoa pode ter. E eu ficava muito feliz, assim, de estar presenciando aquilo, porque eu não era do meio, né? Então, cada vez que eu tinha uma oportunidade dessa, de estar no meio profissional, eu ficava muito, muito contente. E, brevemente, essa foi minha carreira como jogador. Mas é muito importante isso que você falou, porque às vezes as pessoas acham que precisa ter vinte e família de esporte, né? Como se isso fosse... Pré-requisito. Pré-requisito para você ser jogador ou para você continuar no esporte. E, na verdade, não. É exatamente isso. Você não teve, você teve os próprios atletas ali que te inspiraram e os exemplos que você deu. Eu acho importante isso, porque às vezes as pessoas não têm dimensão. Não, é... Fica muito, tipo, porque meu pai jogou, não sei o quê. Claro, ajuda, porque você tem um cara que tem, ou uma mãe que tem uma visão do esporte lá dentro, mas no meu caso, por exemplo, não me ajudou muito, né? É, não. Porque às vezes pode ir para o outro lado. Mas, assim, é legal também saber que não vai estar. E a importância do esporte na sua vida, porque, assim, você entrou para fazer esporte por uma questão social. Você queria fazer amizade. Exato. E olha onde isso está te levando. Ah, mas não virou jogador profissional. Mas, pô, mas está trabalhando no meio, está como técnico hoje. E aí eu já aproveito. Quando vira a chave? Você fala, acho que não vai dar para eu jogar, deixa eu ver para onde eu vou aqui. Vamos dizer que ela meio que foi virada para mim. Eu tinha o desejo de jogar basquete, de continuar jogando basquete. Eu conhecia minhas limitações, mas eu acreditava que se eu treinasse muito mais que os outros, um dia eu conseguiria superar essas limitações, principalmente a limitação de estatura. Mas chegou um momento que a gente teve uma discussão em casa. Eu falei do meu pai, campeão de xadrez, ele depois foi... Meus dois pais são formados em engenharia na Unicamp. Então, existia uma... Que não é qualquer diploma, né? Então, existia, assim, uma certa pressão em casa para seguir a carreira acadêmica. E o momento ali da minha vida, com 18, 19 anos, eu vi que realmente estava difícil de... Apesar de estar treinando com o time do Bial e tal, eu era, como eu falei para vocês, eu servia água para os caras e eu achava que talvez não fosse virar. Ah, eu vi o Raulzinho, que eu sou da geração 92, né? Que, por sinal, eu até ouvia o podcast de você com o Gustavo, você falou muito bem da geração. Eu vou falar muito bem da minha geração. Ah, sim. Que é a geração com mais jogadores da NBA hoje, né? Teve o Raulzinho, teve o Lucas Bebê e teve o Cristiano Felício. Ah, é verdade. Então, eu vi o Raulzinho jogando e falava, pô, esse cara é muito bom. Não sei se eu vou conseguir chegar nesse nível, mas eu acreditava que se eu continuasse trabalhando e tal, talvez eu não chegasse no nível dele, mas eu conseguiria jogar profissional e tudo mais. mais divergências em casas, a gente decidiu por, não, vou estudar engenharia. E aí eu fui estudar engenharia. Você fez engenharia? Fiz engenharia. Fiz três anos de engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina. E, assim, eu tinha uma... Não sei se dá para falar que isso passa pela genética, mas eu tinha uma certa facilidade com exatas. Passa pela genética. Não, eu sou de humanas. Passa pelo ambiente. Eu sou de humanas e... Mas meus pais não, porque meus pais são tudo de exatinha. Minha mãe. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, eu acho que tem... Eu tenho vários anos de estudo que eu tenho de genética, eu digo, tem genética. Eu acho que tem mais ambiente mesmo. Pode ser, pode ser, pode ser. Acho que um pouco dos dois, talvez. Sim, sim, sim. Então, assim, eu fiz três anos de engenharia. Só que quando eu entrei, aí eu acho que sortes da vida, né? Eu acho que além de você trabalhar muito e tal, tem... Eu lembro entrevista do Doc Rivers, que ele falou, além... Ah, pô, para ser campeão da NBA, não, você tem que ter trabalho e tudo, mas você também tem que ter sorte. E eu sinto que eu tive sorte nesse período, quando eu comecei a engenharia, porque o José Neto foi trabalhar lá em Joinville. E eu, muito curioso, foram uma série de coisas que aconteceram, né? Eu comecei a fazer engenharia, então tive que parar de jogar. Mas aí um treinador da equipe de Joinville pediu para eu dar treino duas vezes na semana, porque no ano anterior, quando eu ainda estava jogando, vira e mexe o técnico tinha que faltar por algum motivo, que ele dava aula em faculdade e tal. Ele falava, não, Galvani, você dá o treino hoje. E aí eu começava a dar treino assim. E eu via que... Pai, posso falar? Que eu levava algum jeito para isso. Eu não me sentia desconfortável fazendo isso. Eu gostava, né? Eu tive um ano de high school nos Estados Unidos antes. Então, assim, eu via como os caras davam treino lá. Ficava amarradão em separar por blocos. Doze minutos disso. Treze minutos daquilo. Ficava amarradão nisso aí. E aí eu comecei a dar os treinos assim. E aí, por duas vezes na semana, eu dava treino para... Eu comecei a dar treino para uma categoria de base. Então, eu fazia engenharia de manhã. Dava treino terça e quinta à noite para alguns atletas da categoria de base. Inclusive o Lucas Seward e o Lucas Bezaro estavam nesse grupo. E dava só fundamento. Era dois dias de fundamento. E comecei a ficar apaixonado por isso, né? Em ver os meninos melhorando, os meninos perguntando. Era um estilo de treino diferente. Então, eu não dava parte tática nenhuma, assim. Eu dava fundamento. E colocava os moleques para jogar um contra um no final. Eles ficavam... Adoravam isso. E aí, nesse mesmo ano, o Neto chegou lá em Joinville. E eu... Pô, o cara é seleção brasileira, né? Ele estava trabalhando com o Manhano naquela época. Eu, pô, deixa eu ir lá ver os treinos. E aí, por uma coincidência, o roupeiro do time estava brigado com a direção. E aí... Adoro as duas histórias. Do nada, roupeiro. E eu meio... Incluso, assim, meio xereta. Eu falei, pô, os caras estão precisando de alguém que entregue toalha. Eu comecei a entregar toalha. Então, eu ficava com uma toalha aqui. Óbvio, que eu me apresentei para o Neto e tal. Pô, eu sou ex-jogador aqui. Um ex-jogador com 19 anos. Está engraçado falar, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Estou começando aqui nesse meio do treino e tal. Eu queria ver. E aí, o Neto, estava ele e o Diego Falcão, né? O preparador físico naquele período. E aí, eu comecei. Eu ficava com uma água na minha mão e uma toalha na outra. E aí, os caras... Ô, Galvaninho, guaxinim, né? Que eles me chamaram de guaxinim. Aí, pô, deixa a toalha aí e tal. E aí, o Neto, eu via que ele gostava de treinar com o relógio, né? Que nem todos os treinadores. Hoje, é senso comum você treinar com o relógio. Mas, naquele período, nem todos os treinadores... O que é treinar com o relógio? Traga o tempo, quanto falta ou até quanto vai. Você coloca o cronômetro e deixa o cronômetro no treino. Rodando. E a gente não tinha o cronômetro de 24. Não tinha disponibilizado essa... Então, eu começava fazendo relógio. Aí, foi assim, toalha, relógio e água na outra mão. E aí, eu apito para falar 10, 9, 8... Estourava, eu que estourava o relógio. E aí, um dia, o Durval, que estava nessa equipe, ele tinha feito alguns treinos de fundamento comigo ali na intertemporada. Ele falou para o Neto, e o Neto tinha uma confiança nele, porque eles tinham trabalhado seleção de base junto. Falou que eu dava uns treinos legais de fundamento. E um dia, o Neto, sem me avisar, falou... Galvão, você fica com os pivôs, eu vou ficar com os alas armadores. E os pivôs eram Chilton, Thiago Valentim. Aí, eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Thiago Valentim, mais conhecido como Thiagão. Thiagão, é. E eu cheguei e dei o treino ali. E aí, por isso, até um dos grandes... A respeito que eu tenho pelo Neto de ter me dado essa oportunidade de um dia treinar ali, mas pelo Chilton, principalmente, quando acabou o treino, ele foi falar para o Neto, pô, gostamos muito, pode fazer. Quando você quiser fazer, pode fazer. Galvaninho está ninja, né? Que ele gostava. E assim, eu comecei a ajudar um pouco mais no treino. Chegou os americanos, eu falava inglês. E aí, o Neto dava o treino em português, virava para o... Era o cojo, o mensa, naquele ano, o bishop também. E ele mesmo traduzia para os americanos. E aí, um dia, ele viu, trocando ideia, resenhando ali com os americanos em inglês. Ele falou, pô, você fala inglês? Eu falo, não, falo, já estudei nos Estados Unidos e tal. Então, você vai traduzir. Você esquece. Você vai começar a sentar atrás do banco e você vai traduzir para a gente em simultâneo. Então, era engraçado, assim, porque o Neto começava a dar o esporro lá e eu tentava... Traduzir. Traduzir com a mesma entonação. Ah, você não tirava os palavrões, não? Não, metia os palavrões no meio e tal. Aí, solta aí o Neto lá, pô, não sei o que, e eu fucking isso e aquilo. E aí, os caras olhavam para mim assim, irmão, o que que você... A gente já entende que ele está te engano, não precisa. Pô, mas eu, pera lá, a interpretação aqui. É, não, eu tentava fazer um trabalho, o Neto, né, treinador de seleção e tal. E aí, eu lembro um dia, eu acho que essa vai ser a primeira vez que o Neto vai saber dessa história. Isso você tinha 19 anos. 19 anos, 19 anos. Desculpa, vai lá. E aí, acho que o Neto, se ele ouvir isso, acho que ele vai ser a primeira vez que ele vai ouvir essa história, porque eu menti para ele nesse dia. Aí, corta isso aqui, porque a galera vem aqui e conta a história inédita para a gente. Então, vamos nessa história inédita. O corte é esse, vai ser enviado diretamente para a fonte. O Neto virou para mim e falou assim, Galvani, você sabe editar vídeo? Eu falei, sei, sei. Eu não fazia ideia de como editava vídeo, mas eu falei para ele que sabia. Ele falou, sei, sei. Dei, não, toma aqui o vídeo, me dê um CD. CD naquela época, desculpa. E... Falou, edita, coloca ataque para um lado e defesa para o outro. Era um vídeo do nosso time, né? Aí, eu falei, não, tudo bem. Eu saí desesperado, desesperado do treino. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Liguei para um amigo meu, nerd do ensino médio, falei, cara, eu preciso editar o vídeo, o que eu faço? Ele, não, você deve ter iMovie no... Desculpa, iMovie, né? Na época, eu usava o Windows ainda. Então, era o Movie... Você deve ter o Movie Maker no seu computador, coloca ali e aprende a editar. Aí, foi isso que eu fiz. Eu coloquei lá, YouTube, tutorial Movie Maker. E aí, ataque para o lado e defesa para o outro. Ataque para o lado e defesa para o outro. E era um treino de dois períodos, né? Então, o Neto me entregou de manhã. Era para a tarde? Não, ele não me falou quando que ele queria que entregasse. E aí, eu cheguei com o vídeo pronto à tarde. E aí, eu entreguei o Neto. Tá aqui. O olho desse tamanho, né? Tá lá. Aí, ele virou para mim. Ele, mas já? Aí, eu, putz, fiz merda. Aí, eu... Ai, meu Deus. Não, você entregou excelência. Eu falei assim, é... Neto, era ataque para um lado e defesa para o outro, né? Ele, pô, mas você conseguiu terminar assim, rápido? Eu, putz, eu errei em alguma coisa, né? Deu não. Você vê lá, se tiver alguma coisa errada, você me avisa. Aí, no outro dia, ele falou. Não, tá tudo perfeito. Agora, você vai fazer isso aí para mim. Gostei. Ou seja, você foi acumulando. Quer dizer, você era o cara do relógio. Não, da toalha. Da toalha. Porque deu treta com o roupeiro. Deu treta com o roupeiro. Aí, precisava de relógio. Aí, você começou a marcar o relógio. Isso. E isso, você não era o empregado do dia. Não, não. Você não, você estava ali de voluntário. Aham. Aí, depois, você virou treino específico. Isso, isso. Aí, tradutor. Isso. Não, eu acho que o tradutor foi antes. Não, foi depois. Foi depois, foi depois. Foi depois. E aí, edição de vídeo. Ou seja, o cara acumulou cinco funções. É só que ele... Ele não era do time, gente. Ele não era do time, entendeu? Realidades do basquete brasileiro. Exato. É isso, cara. Você foi proativo. Exato. Que é o que todo mundo espera. Não só do atleta, mas como de todo. Porque quando a gente fala do basquete, às vezes as pessoas focam só no atleta. E eu acho que eles são os personagens principais ali no momento. Com certeza. Mas, o todo, todo o ecossistema que envolve o basquete, é isso também. É o cara que chega lá proativo e fala, vou fazer acontecer. Eu acho importante isso. Foi isso, né? E eu ficava meio assim. Às vezes um tantinho louco. Um tantinho de emoção. Pode ser, pode ser. Pode ser também. Pode ser. E aí, seu pai perguntando. E aí, tá estudando pra prova? Você tá, ô, e lá, eu vou no basquete. Aqui, ó. Cálculo 3. Cálculo 3. Tá ótimo aqui, ó. É defesa de receber o cálculo aqui, ó. Porque você não tinha saído da engenharia. Não, eu fazia engenharia. Eu fazia engenharia. Mas você terminou? Eu matava aula. Pra ir pros treinos, eu matava aula. Gente, olha. Esse é um programa sério. Você que é adolescente. Não faça isso. Obrigada. Eu tenho que falar isso. Só conta e risco. Não, e assim, eu dei um pouco de sorte também, porque a temporada do basquete, ela ia... Ainda vai hoje, né? Outubro até maio. Isso. Então, e é o período de férias que eu tive da faculdade, eu estava envolvido com basquete. Então, teve o período que eu matei a aula, sim, pra estar no treino, mas também teve... É, porque a gente ia três meses... Dezembro a fevereiro, né? É, dezembro a fevereiro ali, a aula voltava só em março, na UFSC lá. Então, esse período eu fiquei totalmente dedicado aos treinos, né? Então, não foi tão mal assim. Não, não, pulei a aula, como é que chama isso? Matei a aula. Não, matei a aula. Nem sei porque eu nunca fiz isso. Atalha até rio, né? Quem nunca, quem nunca, parrou, né? Mas você se informou ou não? Não, então, aí, quando o Neto saiu de lá, porque foi o ano que ele... Ele ficou um ano lá em Joinville, e eu lembro até quando a gente estava se despedindo, ele falou assim pra mim, Galvani, foi ele e o Diego Falcão, o Diego Falcão até mais que o Neto, que ele chamava de filhazinho, né? Filhazinho, você leva jeito pra isso, vai estudar educação física, vai estudar educação física. E isso era no meio do ano, e eu fiquei, assim, no final da temporada, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí eu lembro que no final do ano, eu tinha aqui uma prova de mecânica dos sólidos, e aí... Oi? Quem? Mecânica? Aí eu falei, eu decidi, sem contar pros meus pais, ir fazer o vestibular de educação física. E aí eu deixei um recado pra minha mãe, eu nunca, não tinha avisado ela, né? Falei, ó, vou estudar mecânica dos sólidos, e nesse dia eu fui fazer o vestibular de educação física. E aí ela ficou meio assim, né? Aí não, beleza. Voltei pra casa, passei no vestibular e tal. E aí ela, tá, mas como é que você vai fazer? Eu, não, vou fazer os dois. E eu fiquei por um ano e meio fazendo engenharia de manhã, eu dava treino à tarde e educação física à noite. Fiquei um ano e meio nesse período, né? Não preciso nem falar que foi o ano mais conturbado da minha vida, de relacionamento, de... Fiquei doido, né? Fiquei doido naquele ano ali. Mas aí você, aí o Neto sai, quem que entra como técnico? O Enio Vec. O Enio. O Enio Vec. Mas você continua com ele? Continuei trabalhando com ele. Continuei trabalhando com ele. Em que hora do seu dia? Faltava aula. Mas eu tinha a engenharia na UFSC que você conseguia ajeitar os seus horários, né? Então tinha alguns dias da semana que eu não conseguia ir, que eu já tinha avisado ele. Mas também tinha alguns dias, tinha jogo e tal, e aí eu tinha que faltar aula. Aí chegou um dia que você teve que fazer uma escolha. É, aí chegou um dia que... Aí que você tentou colocar pra eu empurrar, né? Não vou tomar decisão ainda agora, não. E aí, quando foi isso? Foi um dia que eu fiz um semestre e eu fui muito mal. Eu passei, acho que só em duas matérias, na engenharia. A educação física eu... Você já estava churando. Aí eu passei só em... Só a marca paixão com a educação física. Estava mais aflorado ali, né? Exato. Eu passei só em duas matérias, acho que eu tinha reprovado em quatro ali. E aí o meu pai virou pra mim e falou... Você quer fazer engenharia? Eu falei, não. Mas por que você faz? Aí eu falei, é pra não decepcionar vocês. Olha! E aí... Boa! Aí ele falou, ó... Você não vai ser decepção pra gente se você... Seguir outro caminho, né? Até me emociona um pouco. É, mas é bonito. É muito foda isso. É, aí ele falou assim... Só que você sabe que esse... Esse meio que você está é muito cruel, né? Você vai... Sim. Você vai estar trabalhando num time, o time do dia pra noite pode não gostar, você vai ter um resultado ruim. Então... É, você tem que entender isso e até você se formar eu vou ajudar você em tudo que você precisar pra você ser um... você tem que ser o melhor nisso aí. Você não vai ser mediano. Você quer fazer educação física, você quer ser técnico de basquete, você vai ter que ser o melhor. E eu vou te ajudar a ser o melhor. Então eu quero que você faça todos os cursos, tudo que tiver pra você se especializar nessa área, você vai ter que fazer. E aí, pô, não... E tirou um peso, hein? Nossa, demais. Eu lembro até hoje, assim, quando eu saí, a gente foi na mesa da cozinha, quando eu saí, nossa, foi... Cara, é muito difícil. Tirou, tirou. Os 200 quilos, assim, da... Tira. E foi o que eu fiz, né? E ele me apoiou em todos esses cursos, né? Eu fiz... Eu fui pra um ano, eu fiz e foi em 2015 isso. Eu fui fazer curso em Orlando, aí eu fiz curso de três dias lá, chamando coaching, new live. Até hoje ele tem esse curso. Acho que até um dia eu compartilhei contigo. Sim. Eles têm um pré-requisito. Ou você é técnico da NBA, ou você é um universitário, um técnico universitário que chegou em Final Four. Tá. É o pré-requisito pra você ser palestrante desse curso, né? E aí eu fui lá, eu ouvi esses caras falando. Então tinha Billy Donovan, Eric Spolstra, uns caras mais ou menos, né? Ettore Messina. Sim. Então, assim, eu ouvi o curso desses caras, eu fiz em Orlando, eu segui de lá, fiz um outro curso de... pra ir mais pra base, voltado pra base. Depois eu fui pra Las Vegas, fazer uma outra parte desse curso também em Las Vegas. Fiz um curso de scouting. E foi um ano pra Espanha fazer curso. Fiz todas, naquela época tinha ainda, né? Tá retomando agora, a Escola Nacional de Treinadores. Eu fiz com todos, né? Então, com Lula Ferreira, com o próprio neto, o Regis... Ah, e que era aqui, né? Que era aqui no Brasil. Então, não teve um curso no Brasil que eu não fiz, né? Porque eu também tinha essa mentalidade... O americano chama, né? De underdog, né? Tipo... Vai atrás. Que vai... E eu... Porque eu não me sentia do meio, né? Azarão. Azarão. Obrigado. Exato. Eu não me sentia do meio, né? Eu... Isso é muito ruim, né? Isso, assim... Isso é um pouco da... Vem também da cultura, né? Quando você vê... Ah, poxa... Não foi jogador, não é de família de atleta. Ah, né? O pessoal olha um pouco. Só que daí você tem que fazer também o que você fez, né? Sim. Tipo... Você não deixa o cara sem resposta. Aham. Aham. É o que a gente sempre fala para o técnico, né? O técnico não pode ser jogador. Principalmente jogador sem resposta. Aham. Por mais que ele... Ele dê uma resposta que... Cara, não tem nada a ver. Mas o cara foi lá e falou e mostrou por causa disso, disso e disso. Pronto. Isso. Ah, tá bom. O cara não sabe o que está falando. Ele mostra um entendimento. Aham. E eu acho que é isso que esses cursos trazem para você também. Sim. Sim. Pode falar. E junto com isso, eu comecei também a trabalhar com base, né? Então eu trabalhei... Todo o meu período em Joinville, eu trabalhei dos 12 aos 15 e a dois anos com sub-17. Eu trabalhava com todas essas categorias. E isso, além de trabalhar como assistente do adulto, né? Então o Walter Reyes teve um período lá no... Ah, você sabe que ele é meu tio, né? Sim, sim. Ah, então tá bom. Obrigada. Vocês falam, vocês não se chocam. E o Walter Reyes teve um ano lá em Joinville, eu trabalhei como assistente dele. Então eu também, de novo, voltando à sorte, né? Eu tive oportunidade de trabalhar com excelentes treinadores. Até hoje eu trabalho com excelentes treinadores. O Bernardinho falou uma coisa de sorte, que é tipo, você tá no lugar certo na hora certa. É. Que a sorte, ela também é trabalhada, né? Isso. Então, tipo, você tava no lugar certo. Isso. Você tava trabalhando pra isso. Aham. Ao momento ia chegar. Aí você tava lá. E não é que você tava lá, tipo, de entregaram na minha mão. Não. Você fez um baita de um trabalho, entendeu? É, eu sentia que eu tava, muitas vezes, eu tava preparado pra isso, né? Exato. Isso. E, por exemplo, a edição de vídeo, né? Eu lembro que muitos treinadores que estavam comigo naquela época, quando eu trabalhava em Joinville, eles ficavam rindo de mim, assim, porque eu fazia edição de vídeo pra Sub-13. Tipo, eu fazia, eu editava vídeo do adversário pra Sub-13. Hoje eu vejo o cara meio maluco mesmo. Mas... Não, você tava treinando. Exato. Você tava praticando. Isso. Você tava praticando. Todo mundo fala isso. A gente fala isso. Eu vou fazer um pequeno parênteses. A pessoa fala, eu quero fazer vídeo pra YouTube sobre basquete. Faz. Como é que eu faço? Faz. Aham. Ah, mas eu não sei do que... Vai. Sabe, assim, hoje é isso, entendeu? Ah, eu quero editar, mas eu não sei. Pega a edição do seu amigo pra aprender. É isso que eu tava fazendo. E aí, então, eu tentava sempre lidar com... Independente se era do Sub-12, 13, 14, 15, eu tentava sempre lidar com o maior profissionalismo possível. E isso, eu senti... Hoje, assim, eu posso falar com bastante segurança que isso me ajudou. E eu estou, talvez, onde eu estou hoje, né? Podendo trabalhar com o Gustavo, né? Podendo trabalhar na D-League. Porque eu fazia edição de vídeo pra Sub-13. Eu fazia edição de vídeo pra Sub-15. Então, hoje, assim, pra eu editar um vídeo, eu tenho muita prática com isso, né? Eu tenho muita edição. Ou que demorava, sei lá, duas horas ou 15 minutos. E é muito intuitivo, né? Assim, ou o programa, né? Mas, imagina, antigamente... É, não, antigamente era no Movie Maker. Aí, hoje, a gente tem um software... Você não pegou a galera da fita que é a 7, para ela me cortar. Exato, exato, exato. Nem sei, não. Eu tinha uma terceira VHS. Você ficava gravando daqui, daqui. Eu, né? Você falou de onde você tá agora. Eu vou cortar, porque tem bastante coisa, eu acho, que a gente quer falar. Que hoje você tá num lugar que não tem outro brasileiro em função de técnico, eu acho. Se eu tiver errado, você já me corrija, já me dá um chute na canela e fala aí também. Mas você tá como assistente técnico de um time de D-League. Isso. Que é o time do México. Isso. Como apareceu essa oportunidade pra você? Lugar certo, hora certa. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de estar com o Cleveland Cavaliers na Summer League. Que foi um convite, através da agência que me representa, que conseguiu esse convite pra mim lá. O importante frisar, por conta de eu ter trabalhado com a Seleção Brasileira, tá? Então, isso, talvez se eu tivesse só num clube, não teria recebido esse convite. Mas, pelo fato de eu ter trabalhado com a Seleção Brasileira, eu recebi esse convite. E aí, num belo dia, que a gente estava lá na Summer League em Las Vegas, eu decidi, a gente já tinha jogado pela manhã, mas eu decidi, pô, eu quero ficar aqui, eu quero assistir o Didi jogando, o Didi vai jogar daqui a pouco. Então, eu poderia ter voltado pro hotel e eu falei, não, eu quero ver o Didi jogando. E eu fiquei no ginásio. E lá na Summer League em Las Vegas, assim, eu acho que é uma experiência que todo técnico tem que investir um ano pra ter essa experiência. Porque é um networking fenomenal, assim. E eu estava andando, assim, o Rafa, que é o analista do Flamengo hoje, estava ali, do lado dele estava um agente da Grécia, e do outro lado dele estava o GM do Capitães. E ele me chamou, ô Galvani, chega aí, tal, pô, esse é o Galvani, ó, aqui o GM do Capitães, é agente, tal. Eu, pô, prazer, prazer, sem me introduzir rápido, tal, sou técnico, trabalho com a Seleção Brasileira, tô no Corinthians, tal. E aí, beleza, eu e o Rafa, a gente foi assistir o jogo. E aí, o GM do Capitães mandou uma mensagem pro Rafa. Falei, pô, será que o Galvani se interessaria em ser assistente técnico? Aí eu fiquei meio sem reação, assim, como assim? Não, imagina, eu não quero, não. E, assim, eu não quero falar que eu não estava feliz onde eu estava, porque o Corinthians, eu fui muito contente naquele grupo. Mas a oportunidade surgiu, né? Me desenvolveu muito, né? O Tonhão, o Gustavinho Lima e todos os técnicos que estiveram lá, eu me desenvolvi muito com eles. E aí, apareceu essa oportunidade. Três dias depois, eu fiz uma entrevista lá mesmo com o manager do Capitães e o técnico do Capitães. O técnico é um mexicano. É um espanhol. Até engraçado a história, que no dia seguinte, por coincidência, eu estava com o Anderson Varejão assistindo o jogo do Bruno Caboclo. E, na nossa frente, sentou o técnico do Capitães e o GM do Capitães. E aí, no momento do intervalo, eu dei oi ali para ele e tal. Eu tinha feito um estudo de quem ele era, né? Quando eu... Ou seja, faça a sua lição de casa. Isso. Tá, legal. Eu vi que ele era espanhol e tal. E aí eu comecei a falar espanhol com ele. Portunhol, vamos dizer. E ele, pô, você fala espanhol, interessante e tal. Ele gostava, muitas das nossas conversas hoje na comissão são em espanhol. Porque é a língua nativa dele. Então, ele até prefere falar nessa língua. E aí a gente começou a conversar. Fizemos uma entrevista dois dias depois disso. Fiz uma outra entrevista com o GM e o outro assistente do time. E aí, depois de um mês, eles tinham outros nomes. E, por fim, eles escolheram para que eu fosse lá como assistente. E aí, cumpri essa última temporada lá. Estou voltando para lá, para essa próxima temporada, num cargo diferente dentro dos assistentes. Ah, é? É, porque eu cheguei lá como player development, né? Que é desenvolvimento de jogador. E isso? O que é essa função? Na prática, sim, eu tinha que analisar o que os jogadores faziam bem, quais eram as áreas que eles tinham que melhorar e passar isso para cada técnico que trabalhava. Então, a gente tinha quatro assistentes e aí cada técnico tinha três, quatro atletas ali que eles trabalhavam específico. Então, por exemplo, a gente teve o Jaleuca Ford no nosso time, né? Então, eu via que ele precisava melhorar o passe dele a partir do poste baixo. Então, eu estudei o vídeo, falei com o treinador que fazia essa parte individual com ele e aí ele incluía isso no treino, né? Antes de jogos, como que a gente ia separar os grupos, porque o aquecimento da D-League barra NBA é... eles dividem em pequenos grupos, né? Não vai todo mundo lá e fica chutando 12 bolas, arremessando ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, a gente dividia dessa maneira. Então, eu ficava responsável por fazer essa divisão. E aí, no meio do ano, eu fui ganhando outras responsabilidades. Eu comecei a fazer vídeo de pós-jogo da parte ofensiva também. E aí, para essa próxima temporada, eu vou como coordenador defensivo do time. Ah, que legal. Ah, então, eu estou bem... O coordenador defensivo é o cara que vai... Eu estou fazendo perguntas porque às vezes as pessoas não sabem, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Você vai cuidar da defesa do time. Isso, isso. Os jogos, tudo. Inclusive no treino? Isso, principalmente. Você dá o treino. Isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive esse ano na D-League. A figura do técnico, ela existe como um administrador. Ele não é aquele cara que dá o treino inteiro. Entendeu? Então, tem uma parte que é o assistente da defesa que dá, tem uma parte que é o player development que dá, tem uma parte que é o cara do ataque. E ele está supervisionando tudo isso, né? Eu vi isso na minha experiência com o Cleveland Cavaliers, o JB Bickerstaff fazendo isso com o time. Então, ele fica assim, para fora da quadra, analisando. Aqui e ali ele dá um toque em alguma coisa. Até para não desgastar a voz do cara, né? Porque, você imagina, a temporada da NBA são 82 jogos, a da D-League são 50 jogos. A voz e a relação com o jogador. Exato. Exato, principalmente, principalmente. Então, assim, tem muito... O assistente técnico, ele... Acho que trabalha... Não é só que ele trabalha mais, mas ele está muito mais... Ele tem muito mais voz de liderança nas equipes da D-League e da NBA. Então, seria essa parte aí que é dar o treino... Nossa! Da parte defensiva, coordenar essa parte. Você está falando aqui para a gente é uma estrutura importante que tem em um time de D-League. Porque alguns anos para trás, essa estrutura, ela era muito mais precária. Claro. Em sentido, principalmente, de comissão técnica. Hoje, vocês são em quantos assistentes? Hoje, a gente é em quatro. Em quatro assistentes. É bastante gente. Mais um estagiário para cada assistente. Então, vocês são em oito, praticamente. Isso. E isso é uma realidade de todos os times de D-League ou porque é um time do México que entra numa liga diferente agora e tem um investimento mais importante? Você acha que é assim ou... A nossa é uma das menores comissões. Jura? É. A nossa é uma das menores comissões. Tem poucos times que tem uma comissão como a nossa. Não vou falar que é pequena, mas... Não, não é pequena. Mas você não acha também que, além disso, não pode atrapalhar um pouco? Depende de como o técnico, o head coach, supervisiona isso e a liberdade que ele dá para cada assistente. Eu acho que eu acredito muito no equilíbrio. Então, não pode ser só os assistentes falando como também não pode ser só o treinador falando. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. O técnico tem que ter uma voz de comando. Ele tem que saber qual é a liberdade que eu vou dar para o treinador aqui. Mas, assim, acho que nunca vai ter técnico suficiente para pegar rebote. Entendeu? Então, por exemplo, uma regra não escrita da D-League e da NBA. A atleta não pega rebote para a atleta. Então, nunca tinha aquela série de 10. Que é a série de 10? A série de 10 é... Vai fazer arremesso e vai em dupla com o seu companheiro. Eu arremesso o 10 e ele está passando bola para mim. É, eu já fiz isso com você. Aí troca. É, porque não é arremessado. Aí você fica só passando. Aí já pode ser uma assistente da D-League. Poupa. Então, assim, é uma regra não escrita da D-League. O jogador não pega rebote para jogador. Por quê? Eles querem o tempo inteiro o jogador fazendo algo que ele vai utilizar na quadra. Então, a gente sabe. Eu não vou falar do seu caso, porque eu lembro que você era muito focado quando você fazia a série de arremesso. Mas você sabe que tem jogador que quando vai fazer essa série de 10, quando ele está pegando rebote, pô, ele está aqui. Pô, e aí, meu vô? O que a gente vai fazer depois? Vai, pelo amor de Deus. Aí está conversando do carro. Aí está conversando da... Inferno. Inferno isso. A série de arremesso que já está passando, está uma resenha. Exato. Nossa, eu já olhava assim e falava... Eu tinha um técnico que ele falava, a gente ia fazer isso. Aí ele percebia, ele dava um grito. Azari Markowski, técnico macedônio. Oh, dava um grito. Aí todo mundo olhava para ele e falava, então, depois eu vou lá e pago a cerveja para vocês. Agora, por favor, foquem no que vocês estão fazendo. Vocês querem conversar? A cerveja é por minha conta, não tem problema nenhum. Depois vamos lá e tal. Legal. Legal demais, legal demais, legal demais. Porque senão o cara que está arremessando, o cara que está passando, ele faz assim, vai. Aí ele vai dar uma bola picada. Tipo, cada hora o cara pega a bola aqui. É porque é homem, não sabe fazer doutor. Pode ser. A mulher está conversando e está entregando a bola na mão. Pode ser, pode ser. Mas faz sentido. Então, assim, é uma dessas coisas, assim. Por isso que a comissão é tão grande lá. Mas eu também não acho que seja impossível fazer uma coisa dessa no Brasil. Aqui eu acho que a gente pode usar muito estagiário. Isso, exato. E você pensar hoje, uma comissão mínima de NBB, de campeonato brasileiro e tal. Você pensa assim, tem o técnico, normalmente tem um assistente, você tem o roupeiro, tem o fisioterapeuta, preparador físico, cinco. E normalmente tem uma sexta pessoa, a pessoa que cuida da quadra e tal. Seis, se você colocar duas pessoas arremessando e elas ficam entre elas alternando, com uma bola arremessando, então arremessa um, arremessa o outro. E uma pessoa pegando rebote, ela já não tem aquele período que ela fica ali embaixo da cesta desfocada, né? Ela vai estar arremessando uma, arremessando a outra. Então, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz com a seleção brasileira sub-19. Eu tentei trazer uma dessas coisas da D-League. Foi essa questão de quando a gente acabava o treino, a gente colocava todo mundo para arremessar. Porque na D-League também, assim, a gente tinha os assistentes tudo lá, mas o preparador físico, a fisioterapeuta nossa, todas estavam pegando rebote, assim, acabava o treino, todos estavam pegando rebote. Porque a gente queria otimizar o tempo do atleta. Porque isso é uma preocupação extrema para a D-League e a NBA. Porque ele não quer, não pode ficar mais meia hora na quadra, né? Hoje, tudo é muito regrado, assim, com a questão das lesões e tudo mais. É muito jogo também, né? Isso. Então, você tem que otimizar o período que ele tem ali na quadra. Você tem psicólogo? Não, não temos. Na D-League não temos. Na NBA tem? Na NBA tem. A equipe do Cleveland tinha uma pessoa que fazia isso. E outra questão que eu ia te perguntar, quando vocês viajam para jogar, vai toda essa comissão técnica? A gente, assim, dentro da... É obrigatório ter pelo menos 19 pessoas. Entendeu? São quantos jogadores? 12? São 12 jogadores e aí mais 7 de comissão. É, mas aí nesses 7 você tem que ter o fisioterapeuta, eventualmente um médico, não sei se viaja com o médico. Não, não viaja com o médico. Porque lá eles têm uma função que se chama trainer, né? Que é uma mistura de fisioterapeuta com preparador físico. Tá. Então, é obrigatório. E esse trainer é sempre uma pessoa muito respeitada na comissão técnica. É a primeira pessoa, quando você assiste os jogos da NBA, a primeira pessoa sentada no banco não é um técnico, é o trainer. Porque é a pessoa que nota se o jogador está cansado ou não, se acontece alguma emergência, ela já está próxima da quadra para ir lá cuidar dos atletas. Para você ter ideia, é obrigatório você ter dois trainers na comissão. Você não precisa nem ter dois assistentes. Você precisa de um assistente, tá bom. Mas dois trainers é obrigatório. Porque se acontece alguma coisa com o Giovannone, aí a gente tem que tirar, aí tem que ter um outro ali de prontidão. Preocupação que a liga tem, né? Quando eu falo obrigação, a D-League mesmo obriga. Que obriga por uma questão de proteção dos atletas. Exato, exato. A gente explica o que é a D-League? Porque acho que é só para as pessoas entenderem. A D-League, na verdade, ela era D-League. D de Development. De desenvolver jogadores. Ah, e a Gatorade patrocinou, virou G de Gatorade. Mas é a mesma coisa. Mas é a liga de desenvolvimento da NBA, que todos os times, a exceção de um só que não tinha, que agora vai ter, né? Dois times não tinham, que era o Phoenix e o Portland Trail Blazers. Agora o Blazers vai ter, o Phoenix ainda continua sem. Ainda não tem. Mas aí tem mais o time de vocês, do México, que não está ligado a nenhum time da NBA. E tem o D-League Ignite. Isso. Que é o time que a NBA mesmo fez de jovens talentos lá. Isso. Então é esse campeonato para jogadores. Ou mais jovens em desenvolvimento. O NBA draftou um cara lá, que não está usando tanto, manda para esse time da D-League. O Gui Santos é o exemplo. A gente falou. Isso. Aí eu até perdi o fundamento de qualquer pergunta que eu ia fazer. Não, era isso. Era D-League. Ah, tá. Desculpa. Eu perdi de onde eu estava aqui. Não, é porque a gente está falando de D-League. E aí a gente faz um trabalho também didático aqui com o público. Para a gente explicar o que é. Para entender também a importância. Entendeu? O que é essa D-League? As pessoas não têm... É, e aí... As viagens de vocês. Porque o Raulzinho veio aqui e falou das viagens deles, né? Sim. Que era em voo fretar privado. É o que o Gui Santos falou. Que tem de sequer. O cara falou. Ah, eu vou aí. Aí o Raul falou que ele deixava o carro ligado. E quando ele chegava, o carro dele estava ligado. Estava esperando ele quentinho e tal. Porque estava... Nevava. Mas essa é a estrutura da NBA. Isso. Na D-League é como? Não é assim. Comercial. É comercial. Muitas escalas. Muitas escalas. A gente... Eu acho que para a gente era o time mais difícil de viagem. Claro. Porque toda vez a gente precisava passar pela alfândega. Aconteceu uma vez a gente perder o voo, porque a gente chegou em Houston e a gente ficou duas horas na alfândega. Então aconteceu de perder o voo. A D-League não consegue fazer um pre... Não. Pre... Sei lá o quê? Não. Não consegue. Não, né? Então toda vez que a gente entrava nos Estados Unidos, a gente tinha que passar pela alfândega. Muitos voos... Todos os voos comerciais. Muita conexão. Então a gente já foi para a Houston. De ir para a Houston, para a Memphis. Jogar em Memphis. E aí depois vai para a Lakeland. Aí depois vai para a Iowa. Entendi. Então assim, as viagens eram brutais. Brutais. Mas elas são otimizadas. Quando vocês vão para os Estados Unidos, vocês já vão para fazer uma sequência de jogos. Grande maioria das vezes, sim. Acontece quando a gente ia para o Texas, aí uma viagem ou outra a gente ia e voltava. Voltava o que é perto. Que era uma viagem perto, que era quatro horas. Entendeu? Agora quando eu ia para outras regiões dos Estados Unidos, aí otimizava. Isso também já era pensado em otimizar a viagem. E assim, uma outra coisa que é importante, né? Por que que consegue fazer essa quantidade de viagem? Eles têm algumas regrinhas assim dentro da D-League que eu acho que você vai adorar, por exemplo. É obrigatório todo atleta e comissão ter um quarto individual. Então você não dorme com um parceiro que ronca, você tem um quarto, tem um nível de... Mas não era assim até poucos anos atrás. Então, pelo fato, como você falou, da Gatorade estar entrando, ela cresceu muito em receita. Até os salários, né? Os salários antigamente da D-League eram 28 mil dólares por ano. Hoje, todo jogador da D-League... Eu vou me estender um pouco aqui, mas eu acho que é interessante explicar isso. Todo jogador da D-League recebe o mesmo salário. Que é 43 mil dólares e um quebrado. Pela temporada, tá? Não é por mês. É pela temporada. Agora, os times que têm uma filiação da NBA, então, por exemplo, o Santa Cruz Warriors, eles são filiados ao Golden State Warriors. Eles têm algumas maneiras que eles podem pagar mais para esses atletas. Quais são essas maneiras? Eles podem dar o que eles chamam de E10, né? Que é Exhibit 10. Então você faz o Training Camp, que é a pré-temporada com o time da NBA. Você é um jogador de D-League, faz essa pré-temporada e você recebe um valor de 70, 80 mil dólares por fazer essa pré-temporada. Então é isso mais o salário da D-League. Então você já está aí em 120 por aí. Então isso é uma das modalidades. Hoje na NBA tem os contratos two ways, né? Que é o... Você pode passar até 65 dias do ano com o time da NBA. Nos outros você tem que passar com o time da D-League. Então cada dia que você passa mais, isso também é acordado e tal, mas você pode receber até 400 mil dólares na temporada se você completar todos os dias jogando com o time da NBA. Enfim, tem alguns acordos dentro disso, né? E o mínimo sendo, acho que 65 mil dólares. Então você junta o D-League com esse valor aí já aumenta. A partir de janeiro, eles têm um 10-day contract. Então o que é o 10-day? Você lesionou, aconteceu muito na pandemia. Porque o jogador com Covid e tal, precisava pegar alguém, oferecer um contrato de 10 dias. Esse contrato de 10 dias, ele vai de acordo, o valor que você recebe nele, ele vai de acordo com a sua experiência na NBA. Então você tem um cara que jogou 7 anos na NBA, ele recebe, acho que 80 mil dólares nesses 10 dias. Ah, ele jogou 10 anos, 3 anos, isso vai variando o contrato. O nosso time do Capitães, ele não é filiado a ninguém. Então, qual que é uma das ideias, eu acho que também é interessante falar isso, de existir o Capitães, existe sim o desejo dos donos, até um estudo da NBA, estudo de caso de fazer uma franquia da NBA no México, existe essa possibilidade. Mas também é promover o basquete na Latinoamérica. Porque, salvo engano, hoje na NBA tem só 6 atletas latino-americanos. E é um mercado para a NBA muito grande, porque está no mesmo fuso horário. Então é mais fácil hoje para o brasileiro assistir um jogo da NBA, que assiste muito, do que o europeu. Do que o chinês. Não, chinês nem... Exato. Então assim, eles querem, voltando à questão dos salários, eles querem promover. Então a gente tem um bônus de 150 mil dólares, isso é aberto, por isso que eu estou falando aqui. A gente tem um bônus de 150 mil dólares por temporada para distribuir entre os atletas latino-americanos. Então os jogadores que menos recebem nos nossos times são os americanos. Porque eles recebem só o padrão da D-League. Agora a gente tem o João. O João é dominicano, ele pode receber os 43 mais 20 mil dólares de bônus. Então ele recebe 63 pela temporada. O jogador máximo lá, a gente dá 40 mais 50, entendeu? De bônus por ser latino-americano. Então, enfim, é mais ou menos assim essas questões de salário. É legal você falar, porque a gente não tinha a menor ideia disso aqui. É isso, porque eu sei que o Brasil é um dos maiores mercados da NB. Não é à toa que a NB Brasil é enorme aqui, não sei o quê. E é um mercado bem grande, junto com, acho que, o México. E eu estou chutando, acho que a China vai. Tirando os Estados Unidos, né? Estou colocando que é prioritário. Sim. Então, faz muito sentido isso que eu estou falando. Muito sentido. E o que eu, antes da gente entrar para a seleção, que... Pois é, eu preciso falar do jogo do Canadá, Guilherme. Então, guarda isso aí, que eu vou falar uma última pergunta sobre a D-League. Mas, assim, o que você acha que daria para trazer... Porque a D-League é uma realidade muito mais próxima do nosso basquete. Sim. Em questão de valores e tal. O que você acha que seria interessante, fora a quadra, fora a quadra, que a gente pode copiar, copiar literalmente mesmo, da D-League, que poderia promover mais o nosso basquete aqui, em questão de público, em questão de audiência, esse tipo de coisa. É difícil falar um pouco da D-League nesse sentido, porque ela não tem um público grande. Você assiste os jogos da D-League... Mas quantas pessoas, em média? A gente tinha um público, um dos maiores. Imagino. Porque a gente era a única franquia no México e tal. A gente tinha a média de 4,500, 5 mil. O que é muito bom. O que é muito bom. O que é muito bom. Só que o nosso ginásio cabia 25 mil pessoas. Parece que estava vazio. Não, mas eles faziam um negócio legal, que eles liberavam só os andares de baixo. De baixo, porque daí lota, né? Então dava uma sensação de ter uma quantidade boa de torcida. Mas já aconteceu assim, da gente ir para ginásios, que tinham 500 pessoas. Mas assim, também já aconteceu de a gente ir em ginásios, e ter 10 mil. Por exemplo, a gente teve dois jogos. Um foi em Memphis, e o outro foi em Iowa. O que eles fizeram? Jogo 11 da manhã, dia de semana. Eles levaram todas as escolas de ensino fundamental da cidade, e aí colocaram lá. E aí, assim, todas as atividades do time de intervalo eram voltadas para a criança. Maravilhoso. E, assim, era ensurdecedor. Você pode falar insuportável. 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 Porque, assim, você imagina... Para você, para a criança, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque eles estavam fazendo a festa lá, assim, festa. E aí tocava musiquinha de TikTok, todo mundo dançando. E eles gritavam, uma gritaria, uma gritaria. E a gente estava, assim, no tempo, queria tampar o ouvido, assim, de tanto que eles gritavam. Mas, assim, eram 10 mil pessoas no ginásio. E é uma baita ação. Baita ação. Baita ação. O ginásio da equipe franqueada do Texas Legends, por exemplo. Desculpa. Do Dallas Mavericks, que é o Texas Legends. Eles têm, numa parte, assim, do ginásio, do ginásio deles. Imagina onde normalmente tem teatro. Tem uma parte vazia, assim. Eles têm uma parte vazia. Eles colocam playground de criança. Então, lá, é a maior média de público da D-League, porque vai muita família. Muita família. Muita família. É genial isso. Muita família. Aqui a gente não tinha banheiro direito para levar criança, entendeu? Esse é o problema. Aí você não vai levar. É uma ação, porque nós estamos falando de uma realidade muito mais próxima da nossa. A gente fala, ah, não, temos que olhar para a NBA. Lógico que a gente tem que olhar para a NBA, mas, tipo, o passo do Brasil para a NBA, se você quer dar uma vez, você vai cair. Você tem que dar o passo mais curto. Sim. E você tem que ir atrás desses bons exemplos. Sim, sim. Isso aí é genial. Escola. E aí você levar a família. Exato. Pô, você põe um playground lá, se bobear, devia ter monitor se bobear. Não, tinha. O que o pai fazia? Deixava a criança ali no playground. Ia curtir o jogo. Ia curtir o jogo. E aí a atividade de intervalo era boliche de criança. Aí jogava lá. Era muito, assim, divertido, assim, o jogo para quem estava assistindo. Era um produto deles. E aí, junta com isso, o que eles faziam? Todos os ginásios têm um stand de vendas do time. Claro. Então você via todo mundo usando a camiseta do Texas Legends. E não é o Dallas Mavericks, é o Texas Legends. Mas estava todo mundo utilizando a camiseta deles. Porque provavelmente deve ser numa cidade menor. É em Dallas, mas é tipo... Afastado do centro. É, afastado do centro. Isso. É. Mas é isso. O time do Gui, mesma coisa. Santa Cruz, né? Uma cidade, até o Gui brinca, que tem muito idoso e muito neto. Os netos vão muito lá. Então o Gui fala... A gente estava discutindo sobre isso. Ele falou, pô, é muito idoso e criancinha assistindo o nosso jogo e também uma das maiores médias de público, porque se cria um ambiente bom para esse público. Entendeu? Então... Só para matar esse assunto, não sei se você vai ter essa informação, mas você tem uma ideia de preço de ingresso que eram desses jogos da D-League? Barato. Barato. Cinco dólares, dez dólares. Acho que para você sentar na quadra, cinquenta dólares. Para sentar na quadra, assim... Na B&B. Mas acho que no geral, quinze, vinte dólares, assim. Dez dólares. É, porque tem que ser, né? Até para a realidade do americano. Posso? Então, aconteceu um dia... A gente tem uma coisa... Primeiro, assim, queria parabenizar, porque a gente muito aqui falou sobre as expectativas e realidades e a gente achou que o Brasil foi super bem. Isso é uma opinião nossa, ninguém vai tirar isso da gente. Podem falar o que vocês quiserem. Acho importante... Pode falar que a gente não entende nada. Pode falar o que vocês quiserem. E foi muito importante isso. A gente trouxe... Antes de você vir aqui, você já deve ter visto um monte... O Marcelinho veio aqui, o Raulzinho também, enfim, infelizmente aconteceu a lesão, mas ele também estava aqui muito empolgado, né? Assim, a sensação que a gente teve antes, que todos vieram aqui, antes de vocês começarem a treinar, né? Sim. E era uma energia muito boa. Sim, é verdade. Dava para ver que... Dava para sentir antes, entendeu? Apesar de tudo, dos problemas que a gente sabe que existem, não acende a tudo. Então, primeiro, parabéns, foi incrível. E a gente sofreu daquele jogo do Canadá. Essa aqui não foi legal para a gente, mas foi muito legal, porque, como você mesmo falou antes aqui, e o Gui também já tinha comentado, foi muito... O esquema de jogo... Vocês entregaram o mapa para todo mundo, entendeu? Depois daquilo, todo mundo, aparentemente, entendeu como fazia. Sim. Podemos falar isso? É. De uma forma ou de outra? Como que foi a preparação para esse jogo? Como foi? E falar um pouco da estratégia mesmo. Eu ia falar, eu ia fazer mais 15 perguntas, mas aí eu me vou falar uma só. Bom, a gente seguiu um padrão que a gente faz para todos os jogos, de estudo, então, era muito legal estar na comissão que a gente estava, porque eram diferentes realidades. Até quando o Gustavo veio aqui, ele falou um pouco disso de cada assistente técnico e tal. Então tem o Bruno que está na Europa, o Elinho multicampeão aqui no Brasil, o Gustavo também multicampeão no Brasil com títulos internacionais, e eu estou lá na D-League. E assim, eu tenho que dar muito mérito ao Gustavo, porque ele soube ouvir muito, e até às vezes assim, e não é que ele não sabe, pelo amor de Deus, porque o Gustavo, eu falo aqui que ele, com certeza, o melhor para estar na posição que a gente tem de seleção brasileira. Ele é o melhor, realmente, é o que eu sinto. Então ele deu muita liberdade para a gente comunicar como comissão nossas ideias. E ele também trazia as dele, às vezes ele pegava uma ideia nossa e ele adaptava para o esquema tático que ele pensava. E particularmente nesse jogo do Canadá, a gente fez um estudo como comissão de como era, assim, eles pontuavam muito, eles faziam 200 pontos, a média de pontos tentados que eles tinham por partida era 200.7. pontos por jogo, que é muito, assim, muita coisa. E aí, quando a gente olhou para os números, a gente viu lá, bom, primeiro, a gente vê, né, o tipo de ação que eles pontuam é transição. Como que eles chegam nessa transição e por que eles são tão bons nisso? Turnover, né, erros. Eles causavam, por média de jogo, 19,9% das posses defensivas dele, 20% das posses defensivas, terminava com erro. E normalmente quando termina com erro de passe, alguma coisa, sexta fácil do outro lado. Então, isso foi a primeira informação que a gente teve, beleza. Não podemos errar, tá? Uma em cada cinco bolas, você entregava para os caras. Olha, exata, estava aqui entrando aqui no rolê. Exato. E, então, essa era a primeira informação. Então, foi uma coisa que a gente também passou para o Gustavo. O Gustavo também, quando ele falou com a gente, ele quer um estudo de muita análise de dados, né? Então, a gente chegou com todos esses dados. E aí, quando eu olhei lá, e como eles sofriam defensivamente, eram três situações. spot-up, que seria o receber parado e arremessar, ou receber parado e cortar. Isso é uma das ações. A outra ação era corte sem bola. E uma ação curiosa era o isolation, né? Que era o jogo de um contra um. Que eles eram muito mal defendendo. Então, a gente fez um estudo, onde a gente... Eu peguei todos os jogadores do time deles com maior minutagem, coloquei lá e fiz um ranking de quem eram os piores defendendo um contra um. E aí, mostramos isso na nossa reunião. E aí, o Gustavo, ele foi muito inteligente quando ele pegou todas essas informações. Ele falou, bom, a gente não pode errar. Eles são mal num contra um. Eles são bons na transição. A gente tem que fazer eles seduzirem a quantidade de pontos que eles tentam. A gente vai chutar faltando cinco segundos. A gente não vai correr. Essa foi a estratégia nossa. A gente vai começar a ação com oito segundos para a gente chutar com cinco segundos. E vamos tentar buscar essas ações. E tudo isso, quando a gente pega um número, a gente tenta correlacionar com o vídeo. Então, a gente pega um número lá. Pô, eles são ruins de isolation. Então, eu ia lá e assistia todas as posses defensivas. A isolation um contra um. Que eles defenderam nisso e por que eles estavam tão mal. Então, eu via os jogadores que não defendiam tão bem. E aí, a ideia era explorar eles o máximo possível. reduzindo o pace do jogo. A velocidade com que a gente tentaria finalizar. E aí, o Gustavo foi muito, de novo, inteligente de pegar todas essas informações e bolar o plano de jogo. Então, você vê assim, ele conversou individualmente com os caras. Chamou o Iago, chamou o Jorge, chamou o Gui Santos, chamou esses caras que gostam de jogar com mais velocidade. Falou, hoje a gente não vai correr. Hoje a gente não vai correr. A previsão nossa foi isso. A gente não vai correr. A gente vai buscar, vamos deixar. E foi assim, exatamente o que aconteceu. E, de novo, falando do Gustavo, ele falou assim, o jogo vai terminar 68, 65. Ele falou isso no dia do treino pela manhã. 68, 65. Terminou 68, 66. E ele falou assim, a gente tem que reduzir esses 200 pontos que eles tentam para 170. Eles tentaram 173. Porque teve uma bola no último segundo lá que ele avançou. Então, assim, é legal falar tudo isso. Foi impecável. Foi impecável. É legal falar tudo isso, mas é mais importante que junto com tudo isso é o Iago fazer o que tinha que ter feito, é o Marcelo entender, é o Vitor Benitti entender. todos entenderam muito. Então, assim, não adianta nada, né? E acontece muito, eu estou nesse meio como técnico, a gente fazer um excelente estudo se o jogador, primeiro, não tem a intenção de executar a proposta e, segundo, a qualidade. Eles executaram com muita qualidade. Muita qualidade. E a gente sentia, estando na quadra, o Canadá um pouco ansioso. Totalmente! Porque, assim, a gente não corria. E todos os jogos que eles tinham feito, eles tinham conseguido correr. Exato. A gente via, assim, bola que o Iago normalmente saia correndo, cruzaria a quadra para fazer uma bandeja, ele pegava, não, segura, e vamos explorar esse cara aqui, nessa situação. Então, assim, eu acho que teve, sim, teve, sim, o trabalho da comissão, mas mérito grande dos jogadores, foi muito legal ver eles executando com a excelência que eles executaram. E é legal demais, né? O plano, e, assim, porque é isso, se você vai para a trocação com esses times, você aguenta quanto? 20 minutos? 30? Porque são times, são qualidade naquilo que eles querem fazer. Exato. Exato. Não, você tem qualidade, só que você vai fazer o que eu quero. Aham, aham. Vamos ver. Você tem garrafa velha para vender. O jogo deles contra a Letônia, que foi um jogo que nos... Contra a Letônia e contra a França, foi exatamente isso que você falou, 20 minutos. É? No terceiro quarto eles abriram, os dois jogos. Então a gente falou assim, não pode acontecer. Não pode acontecer. E quase que eles conseguiram, e tem um tempo do Gustavo que é muito interessante, eles abrem 10, e ele fala, abre o 10, tenham calma, não entrem nessa, sim. Porque daqui a pouco volta para 4. Sim. E o que aconteceu? E aí quando chega no último quarto, porque eu estava muito nervosa na minha sala. Quando chega no último quarto, aí eles começam a sentir, falam, caramba, não vou conseguir abrir 20 pontos aqui, abrir contra todo mundo, e quando eles... Tupiniquim aqui? Não. E não. E aí dá ansiedade, é normal isso. Porque você faz porque eles querem a bola na mão. Exato. É legal, porque foi um trabalho exatamente, eu acho legal você falar porque é isso, teve um trabalho tático muito bem feito, mas também bem executado para quem estava na quadra. Exato. A gente está finalizando, meu Deus do céu. Eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo técnico, que é o que você espera de um atleta? Se vira, correto. E o que você olha no atleta? O que você olha? O que é para você mais importante? Porque tem muito jogador que está começando e eu acho legal você que está nessa posição. Dá umas dicas, sei lá. Bom, a primeira capacidade de ele, ao mesmo tempo, querer executar aquilo que o técnico está fazendo, mas não ser um robô. Tá. Eu, assim, os melhores jogadores que eu trabalhei, eles conseguiam ouvir o que o técnico está falando, mas conseguiam encaixar a individualidade deles dentro daquilo, entendeu? Então, eu, como técnico de base, eu sempre tive e nem sempre acertei, errei muito, talvez tenha muito mais errado do que acertado nisso, de tentar robotizar o atleta, não, vamos cortar por esse lado, vamos ter isso, mas os melhores jogadores que eu trabalhei, eles conseguiam achar um equilíbrio entre vou fazer isso, mas também vou saber que minha individualidade pode ser potencializada dessa maneira. Então, eu acho que essa noção para o treinador, para o jogador, assim, é importante ter, de o que eu faço bem, e também de não querer se expor, eu vejo que tem muito atleta, o Gustavinho Lima falava muito disso, para mim, os melhores jogadores são os que sabem e o que não sabem, então, o cara, eu não corto para a esquerda, mas não, quero mostrar para o técnico que eu corto para a esquerda, que eu... Eu quero mostrar para o técnico que eu posso jogar de armador, e o cara jogou a vida inteira com o pivô e ele seria um excelente pivô, mas ele quer chutar o pick and pop, ele quer fazer aquilo além da... Fazer o step back. É, exato, exato. Deixa para o Shai. E aí... E aí... ele conseguir ter essa autoconfiança, sem sair muito do esquema tático, também trabalhar com equilíbrio, dentro da confiança dele, mas é muito importante ele ser confiante, eu falo porque eu não fui um atleta que era confiante, eu tinha... Meu técnico falava, eu amei, e era só aquilo que eu fazia, e eu tinha muito receio de sair um pouco, e talvez... Eu não vou falar que eu teria sido o melhor jogador, porque talvez não acontecesse, eu sou muito grato pela carreira que eu tive até hoje, mas... Eu teria me divertido mais se eu tivesse... Acreditado um pouco mais no trabalho que eu colocava todo dia, na capacidade de treino, assim, que eu colocava todo dia, então... Eu acho que faltou um pouco de ser um pouco mais abusado, assim. Mas você fez também, fora das quadras. Exato. Então, a gente, os ensinamentos de hoje é lugar certo, hora certa, estude e... Disponibilidade. E disponibilidade, e chega lá, chega lá no treino, fala, tô aqui, precisar, né? Não foi isso? Exato. Bom, mais alguma pergunta, Guilherme? Não, só agradecer mesmo, que foi assim, foi muito legal, acho que você trouxe muita informação, que a gente não sabia mesmo, principalmente de Ligue, e legal saber a sua história também, como você se tornou um técnico, né? E hoje, olha o sucesso que você está tendo, é muito legal, foi um prazer tê-lo aqui. Valeu. A gente consegue ver os jogos da D-League? Consegue, consegue, mas... Não, no League Pass. Então tá bom. Não precisa nem de League Pass. Não? Muitos estão disponibilizados no YouTube. Olha lá. Então, no YouTube, quando que começa a D-League? Ela começa dia 9 de novembro. 9 de novembro. E vão ter, esse vai ser o, além do Gui Santos, o Mãozinha e o Alexei também vão estar jogando lá. Nossa, eu não sabia disso. Não sabia disso. Guilherme, cadê as fofocas? Você parece que tem... Tá bom, você não toma aí porra. Deixa no gelo. Que legal. Então, no YouTube dá pra assistir. dá pra assistir. Então, você vai lá, assista, aqui a câmera, assista, vamos prestigiar os nossos... Eu ia falar amigos, mas eu não sou amigo deles, né? Os nossos jogadores, é isso mesmo. Vai Brasil, é isso. Só agradecer, obrigado, obrigado por tudo, fez a gente passar estresse, mas tá tudo certo, a gente tá acostumado. Partiu, o que que é que tem agora? Pré-olímpico? Mundial? É, pré-olímpico, antes das Olimpíadas, mas tá bom, mas vamos primeiro acompanhar a de liga aí com ele. É isso, é isso. Então, eu já peço de novo pra você seguir as nossas redes sociais. Por gentileza, tem muito conteúdo da hora, as redes sociais do canal Shoa, eu falo, gente, a gente traz gente que sabe do rolê, de tudo quanto é canto, você não pode reclamar e falar, ai gente, eu não, eu quero entrar no mundo do basquete, entendeu? A gente tá colocando o Caminho das Pedras aqui, assista, escuta todos esses podcasts, porque tem muita informação, muito legal. Já dei, meu amelio, foi de morar aqui. Boa! Obrigada. E fala da KTO? Hã? Não, KTO? Calma aí, eu vou pedir pra você seguir o canal e deixar seu comentário, segue também por gentileza a Live Sport, falei isso no começo do programa, falo de novo, eles têm muito conteúdo da hora e, Guilherme, vai lá na KTO fazer sua fézinha, porque a de liga também dá pra cima. Lógico que dá, também você faz sua fézinha lá na KTO, na de liga, eu vou lá já fazer a minha, vou apostar no Capitano desse ano. É isso aí, tem aí o QR Code na tela, vai lá, faz seu cadastro de novo no seu primeiro depósito, use o código GIOVA e tem um bônus de 20%. É isso, gente. É isso, Gabriela. É isso. Um beijo, até semana que vem, gente. Tchau! Arraziato! 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 Obrigado.